Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar do quarto episódio da oitava e última temporada de Game of Thrones, que está realmente chegando ao seu fim, já passamos da metade, e sim, a gente estava fazendo live para comentar todos os episódios, mas quem me segue no Twitter, inclusive me siga lá no Instagram, xgabixaver, sabe que a minha internet está péssima, então eu resolvi trazer o vídeo de review dessa vez, mas pelo menos para o último episódio a gente vai fazer live de novo. Já deixa o seu like para ajudar e comenta aqui embaixo depois de se inscrever o que você achou desse quarto episódio, porque o terceiro dividiu muitas opiniões. Vamos falar se o quarto episódio conseguiu trazer respostas que a gente queria e adiantando o não, nesse sentido ele não trouxe, e qual vai ser o foco agora e o que a gente pode esperar daqui para frente. Primeiro começando, não, não tivemos qualquer continuação do arco do Rei da Noite, dos White Walkers, dos outros, porque isso, que era uma expectativa literalmente desde o primeiro episódio da primeira temporada, que deixou toda uma concepção de que a verdade era que a luta pela vida importava mais do que a luta pelos tronos, que existia um exército de mortos que precisava ser combatido e que não importava, no final das contas, quem ia sentar no Trono de Ferro porque o Trono de Ferro podia nem existir. Então sim, a expectativa em cima dessa resolução é totalmente normal e plausível, por mais que se argumente que a gente tenha acompanhado a guerra pelo trono, a ambição de casas, famílias, pessoas e poderes, toda essa discussão política, isso realmente permeou a história durante a maior parte do tempo na série. Sim, a gente teve uma série que escolheu o nome Guerra dos Tronos, Game of Thrones, que é o nome do primeiro livro, ao invés de Crônicas de Gelo e Fogo, mas de qualquer maneira precisava ter uma resolução boa para algo que ficou o tempo todo atormentando nossas vidas com uma expectativa gigante. E apesar de ser um episódio gigantesco, o terceiro, a sua conclusão foi rápida, com um golpe lindo da área, mas bem rápido. E muita gente esperou que houvesse qualquer resposta depois, sobre o Rei da Noite em si, mas não, a princípio ele é, como eu comentei na última live, uma persona do mal, a personificação da morte, criado como um efeito colateral daqueles filhos da floresta que queriam que eles lutassem pela vida, mas na verdade ele virou o símbolo da morte, do fim. Talvez sem qualquer propósito, apesar de parecer pensante, deu até sorrisinho no terceiro episódio. Mas a sua relação com o Corvo de Três Olhos também não teve qualquer desenvolvimento, o próprio Corvo acabou ali. O Bran, personificado de Corvo de Três Olhos, guarda a memória do mundo todo, serviu para dizer para o Jon que ele era um Targaryen, mas no geral fica ali quieto, vivendo de passado, como ele disse nesse quarto episódio. Não parece que qualquer teoria sobre sua origem, sobre seus propósitos negativos ou positivos vá se desenvolver e, sinceramente, agora eu começo a ficar com medo que eles mexam nessa área, porque fechou esse ciclo, viramos para Porto Real, para a Batalha dos Tronos, Cersei, Daenerys, Jon, esse trio que agora está lutando com vontade ou sem vontade pelo poder. E por que vai enfiar agora de novo a história de White Wall que rezou o Corvo? Eu não vejo espaço. Mesmo que sejam episódios longos, são dois episódios para a conclusão de uma guerra, de um arco importante e conclusões em geral. É muita ponta solta. Provavelmente o que eles quiseram terminar já foi terminado. O que eu acho que sim, se você quiser analisar, é um problema, mas a gente está acompanhando uma história que está sendo finalizada sem material básico, que resolveu terminar durante o auge, que Game of Thrones está fazendo muito sucesso, que ninguém cansou muito ainda da história, que o hype está altíssimo, e, portanto, para você chegar do ponto A ao ponto B, você precisa chegar no B porque essa é a finalização, seja ela qual for, você vai ter menos tempo, um menor caminho narrativo. E por isso que talvez o roteiro se utilize de conveniências. O que é isso? É um personagem aparecer num lugar sem muita explicação? Não é aquilo que falam de X-Máquina, que é a salvação, a solução de roteiro para finalizar alguma coisa com algo inesperado. Não. A carta surpresa existir não é por si só um problema. O que está acontecendo e que muitas pessoas têm criticado, na verdade, há um bom tempo em Game of Thrones, é a carta surpresa ou o artifício sem muita explicação que você não viu o caminho acontecer. Que você mal consegue supor como aquilo aconteceu. Então, essa falta de explicação, a longo prazo, pode trazer uma experiência não tão boa para o final. Mas, vamos colocar aqui alguns parênteses, eu achei esse episódio 4 melhor que o anterior, inclusive. Eu acho que a gente teve uma reunião de bons diálogos, de bons desenvolvimentos de personagens, sim, alguns não, mas alguns foram bons, e tramas políticas acontecendo. Se a gente vai voltar para a Guerra dos Tronos, se a gente tem uma fala do Tyrion nesse episódio, dizendo que agora a luta é contra nós mesmos, então sim, a luta pessoa contra pessoa tem que ser focada. Eles estão fazendo isso. E eles conseguiram terminar o episódio de uma forma muito boa. Em Winterfell, primeiro, a gente teve um clima de luto, com música baixa, uma cena solene, despedidas, Daenerys despedindo do Jorah, talvez o último ali que era, de fato, 100% leal a ela, isso é importante, John falando coisas bonitas sobre todos aqueles que foram o escudo da humanidade, não só o escudo de Winterfell. Sim, o fantasma sobreviveu à sua jornada contra os White Walkers, obviamente não vimos ele lutando e sobrevivendo para não gastar mais dinheiro da produção, mas ele está lá com a sua orelhinha chamuscada, inclusive, ele, tadinho, protagoniza junto com o Jon Snow uma cena péssima nesse episódio, de Jon Snow o pior dono de pet possível. Quem despede do seu cachorrinho sem dar um carinhozinho nele na cabeça, gente, não existe. Mas, a gente também teve, agora, momento de comemoração, e não só comemoração, foi de extravasar, de todo mundo bebendo muito, e todo mundo foi dormir um com o outro porque faz sentido, acabou, eles lutaram contra os mortos, eles viram a morte, encararam e eles sobreviveram. Então, está todo mundo muito feliz, mas há aquelas pessoas que continuam a sua jornada. Daenerys ainda tem um trono de ferro para se preocupar, e ela está ali, estrategicamente, tentando se colocar como rainha, fazendo bons discursos, exaltando a área e heroína de Winterfell como é, tentando virar para ela atenções e admirações que não acontecem, e isso é naturalmente frustrante, espero que vocês entendam, qualquer um na posição dela estaria frustrado. Ela tenta, estrategicamente, trazer lealdade para si, colocando o Gendry como Gendry Baratheon, não mais um baçardo. Ele vai ser Lorde e Lorde de Ponta Tempestade, que não tem ninguém ali comandando, então, terras para ele. Ela tenta, tenta, mas aí ela vê que, na verdade, quem tem admiração ali é o Jon. O que é normal também, porque é a terra dele, porque os norteinos são muito reticentes com pessoas de fora, ainda mais a Targaryen. Mas ela foi fundamental para a vitória, eu acho sim que rola uma ingratidão ali, que deve incomodar para caramba a Daenerys de novo, é natural que isso aconteça. E é natural também que o Jon tenha uma proximidade maior com os selvagens, que o Tormund ali fica exaltando ele, porque ele montou um dragão, quem faz isso? Daenerys, muito antes de Jon. Mas ela é a Daenerys, uma mulher que o Tormund nem conhece direito, e uma mulher, sobretudo. Sim, faz diferença ainda mesmo no mundo de Game of Thrones, a gente tem uma fala do Varys nesse episódio, falando especificamente sobre isso, e Tyrion discordando, mas a realidade é outra. E o Varys, nessa cena, ele nota o desconforto da Daenerys, e me incomoda que ele acha que isso é sobrenatural. É normal que ela fique incomodada, é normal que ela fique chateada, porque ela está ali, e ela já teve, como ela disse, olhares de admiração para ela, mas nunca nessas terras, especialmente nunca no Norte. E ela abdicou de ir com tudo para Porto Real, para conseguir salvar e ajudar o Norte e a humanidade. Ela lutou uma guerra que não era a sua prioridade, isso é bom de se ver, isso é importante de se ressaltar. Por mais que ela estivesse também apaixonadinha ali, pelo Jon já no começo, quando ela vai se envolver, ela sacrificou um dragão, e deixou outro machucado, que depois veio a perder nesse episódio, perdeu metade dos seus exércitos, e isso tem que ser considerado, inclusive, pela Sansa, que tem motivos para desconfiar, que aprendeu com Cersei, aprendeu com Mindinho, aprendeu com Ramsay, que as pessoas precisam ser bem analisadas, e que existe cautela, demanda cautela, para que você não se prejudique ainda mais, nem prejudique o seu povo, agora que ela é uma Lady, que ela é Lady daquelas terras, e Lady do Norte, mas ela também deveria ter um pouco mais de gratidão, como a própria Arya reconhece, Arya que desconfia da Daenerys também, que não quer deixar tudo na mão dela, mas que também consegue reconhecer, que sem ela as coisas não teriam acontecido, que estaria todo mundo morto, marchando para Porto Real, como o próprio Jon fala. A gente vai aprofundar melhor, mais para o final do vídeo, em Daenerys, loucura, que estão querendo construir dela, ser mais uma vez a Mad Queen, a Rainha Louco, que eu discordo, mas a gente vai chegar lá, antes disso, tivemos alguns desenvolvimentos interessantes, como Jane e Brienne, porque eles se aproximaram, Jane que já se aproxima da Brienne, desde os maus momentos, deles ser ali o seu prisioneiro, deles lutarem, deles passarem por coisas muito difíceis, ele é defender, perder uma mão por isso, ele agora no final, ter lutado ao lado dela, eles têm uma relação muito importante, eles cresceram juntos, inclusive nas dificuldades, e de novo, naquele momento de extravasar, de felicidade, eles se aproximam, e isso para ela é muito importante, para ele, até certo momento, ele achou um local de felicidade, diferente de tudo que ele tinha até então, Jaime viveu pela Cersei a vida inteira, ele só tinha a Cersei, ele nunca havia se deitado com outra mulher, mesmo na série, até então, então isso para ele, é um ato de libertação, que eu acho muito legal, só que não é libertação total, ainda mais na série, que faz sentido, porque ele não teve um arco de mudança, até a terceira temporada, ele estava indo, de repente ele regrediu, e ele foi para o Norte, num ponto de virada, sem muito desenvolvimento, ele praticamente viu, que era necessário para a vida, e foi, mas isso com certeza, foi difícil para ele, ele não digeriu, essa mudança de perspectiva, sobre a Cersei, praticamente não aconteceu, então quando de repente, ele escuta, que o ataque da Cersei, derrubou mais um dragão, existem duas possibilidades, e talvez, essas possibilidades, estejam conflitantes dentro dele, ele decide abandonar, Winterfell, que ele diz, que odeia o Norte, era realmente meio estranho, ele ficar no Norte, mesmo pela Brienne, mas ele decide ir, para ir atrás da sua irmã, sim, para defendê-la, porque segundo a Sansa, agora Daenerys, provavelmente, vai com tudo, e vai executar a Cersei, sem fazer uma cerimônia, e ele quer defendê-la, ou, ele vai para matar a Cersei, porque ela precisa ser parada, ou, ele está indo sem saber o que fazer, e ele está indo para espiar, os seus pecados, para resolver, este problema, todo dentro de si, o que inclui, talvez, acabar com a sua irmã, e amada, desde sempre, ou, ele está caindo no mesmo erro, eu espero que não, eu acho que é bem mais complexo, que isso, eu acho que talvez, ele não saiba exatamente, o que ele quer fazer, mas, ir para defender a irmã, simplesmente, eu acho que é muito simples, depois de tudo que ele passou, especialmente, depois dessa batalha, tão importante, a gente tem que esperar, para ver, porque a série quer, que a gente fique com dúvida, claramente, e a Brienne chorar por ele, para mim, não é nenhum motivo, de ficar desmerecendo a personagem, ela já se apaixonou, outra vez, pelo Renly, ela já tinha sentimentos, pelo Jaime, e é muito intenso, que ela viveu, muito importante, e portanto, o sofrimento, é uma forma, dela extravasar, sim, porque, com certeza, foi dolorido, é triste, esperava que ela, não tivesse passado por isso, e queria muito, que depois disso tudo, o Jaime conseguisse, acabar com a Cersei, ou resolvesse seu passado, e voltar para ela, o que eu acho, que não é o que vai acontecer, A Arya, por outro lado, é uma guerreira também, não é uma cavaleira, como a Brienne, mas ela luta, muito bem, ela tem uma jornada, de crescimento, ela nunca quis ser uma Lady, mas eu não acho também, que seria errado, ela se apaixonar, a questão é, ela não se apaixonou, em nenhum momento, a gente viu ela, apaixonada pelo Gendry, querendo Gendry, chegando perto do Gendry, dormindo com o Gendry, querendo ter a experiência, com ele, sim, se apaixonando, não, Lianna Stark, que é muito comparada, com a Arya, na verdade, a Arya com ela, desde sempre, ela era também, uma guerreira, ela era muito boa, para lutar, ela não era, o ideal de Lady, como se espera, mas ela se apaixonou, e fugiu, e viveu, uma vida ali, de paixão, até onde deu, de uma forma, não convencional, mas isso não diminui, tudo que ela era, como uma guerreira, certamente, mas a Arya, não teve esse arco, a Arya, não teve esse propósito, portanto, a Arya, receber aquele convite, de ficar presa, numa terra, e como Lady, mesmo que ela pudesse, guerrear, e fazer o que ela quisesse, esse pedido, esse convite, esse status, não a atrai, até porque a Arya, deixa claro, nesse episódio, que ela tem negócios, não finalizados, e ela vai para Porto Real, com um cão, que igualmente, tem ainda o que fazer, provavelmente, ela vai contra a Cersei, provavelmente, ele vai contra o Montanha, eu só acho, que vai ser muito óbvio, a partir de agora, a Arya, por exemplo, ser de novo, aquela que vai matar, a Cersei, e ficar bem, ela provavelmente, vai colaborar com isso, ela vai ter uma morte, ou participação, em uma morte, muito importante, mas é difícil, que o arco da Arya, não seja finalizado, de uma forma bem drástica, ou com morte, ou com ela sumindo, por aí sozinha, Lady Sansa, também teve seu caminho, percorrido por muitas dores, inclusive, ela ressalta essas dores, nesse episódio, em uma fala, que dá a entender, que ela seria, alguém inofensivo, se ela não tivesse passado, por situações, muito terríveis, Sansa, eu desejaria, que você não precisasse, ter passado, por tanta coisa, especialmente com o Ramsay, eu acho que, todo o resto ali, mesmo seu treinamento, a força com o Mindinho, já te construiria, como alguém poderosíssima, além de algumas situações a mais, como por exemplo, a chegada de Bronn, super self, muito mais que a Arya, que saiu por aí, com uma besta gigantesca, ninguém parou, o Winterfell, ele entrou, saiu de boa, ameaçou lá, o Jaime, ameaçou o Tyrion, conseguiu uma promessa, de que ele vai conseguir, então, o Jardim de Cima, muito melhor que Corre Rio, então, ele não vai matar, por hora, o Jaime, e o Tyrion, o que é uma promessa, bem fundada, no final das contas, porque tem uma guerra acontecendo, pode todo mundo morrer amanhã, mas tudo bem, foi um diálogo interessante, mostrando que o Bronn, está muito mais a negócios, do que a amizade, faz sentido sim, com tudo que ele passou, porque talvez, para esse tipo de pessoa, se garantir, é muito maior, do que uma amizade, que no final ali, talvez nem fosse grande coisa, para ele, a gente teve o Sam, mostrando ali, que vai ser pai, agora, de mais um bebezinho, que vai nascer da Gilly, tivemos despedidas, articulações de guerra, e aí, algumas tensões, inclusive, na família Stark, porque Daenerys, quer começar agora, a atacar Porto Real, ela não quer mais esperar, e esse senso de urgência dela, demonstra uma coisa, para mim, muito clara, inexperiência, e impulsividade, isso, são características, que eu acho, que na Daenerys, inclusive, nas séries, são muito bem construídas, e mostradas, ela sempre precisou, ter pessoas ao seu lado, que a ajudassem, só que ela perdeu o Jorah, e ela tem um Varys, que não é estrategista, claramente não, e está contra ela, agora garantidamente, fora do seu eixo de lealdade, e tem o Tyrion, que mostra ser leal a ela, o tempo todo, com discursos, mas também está assim, meio em dúvida, e também não é um excelente estrategista, pelo menos, não tem se mostrado assim mais, então ela fica frágil. Falta alguém ao seu lado, que dê dicas sobre guerras, e Jon Snow não é incisivo com ela, não tem uma voz de força, maior que a dela, portanto, não faz esse papel, inclusive isso caberia muito menos agora, porque ela sabe que o Jon Snow, na prática, teria mais direito ao trono do que ela, então ela não vai ficar ouvindo ordem dele, como se ele quisesse tomar o seu lugar, já que ele está garantindo para ela em off, que ela é rainha, ele não quer nada, inclusive, por favor, guarde esse segredo, Jon Snow, ninguém guardou segredo nesse episódio. É normal para mim, que a Daenerys, neste momento, depois de tudo que ela passou, depois de conseguir chegar em Westeros, depois dessa batalha toda, de perder metade dos seus homens, que ela queira obsessivamente o trono, por causa desses dois fatores, muito infantil, imatura e impulsiva. Mas isso não a torna por si só tirana, nem louca. Eu discordo completamente dessa construção que se faz de que ela é louca. No livro existe sempre essa sombra, desde sempre, só que ela alucina, ela tem momentos que mostram que o seu psicológico pode ser um pouco fragilizado. Não significa que a Daenerys seria uma excelente líder, eu acho que ela teve momentos importantíssimos em Essos, ela conquistou uma multidão de pessoas várias vezes, libertou pessoas porque ela tinha ímpetos bondosos, e porque ela tinha uma estratégia para lidar com o povo que funcionava, e ela conseguiu uma recepção super positiva, mas ela é incisiva quando precisa, e a princípio ninguém julgava muito porque fazia sentido a sua ação. Lá em Westeros, ela não teve essa recepção. Lá em Westeros, ela fez, se sacrificou, e nunca conseguiu o retorno positivo, e foi progressivamente perdendo homens aliados, e vozes que podiam ajudar. Então, de verdade, eu não acho que ela é uma tirana. Não até esse momento. Eu vi uma thread, um post no Twitter, que foi até a Mikannn que compartilhou, de outra pessoa, que mostrava que, psicologicamente, com as regras e estudos científicos do nosso mundo, não faz sentido ela virar uma tirana agora, porque ela não tem qualquer traço de psicopatia para isso. Ela não tem qualquer traço de loucura na sua trajetória, na série, para isso. Dizer que ela vai ser uma boa, ou uma líder, são argumentos diferenciados, que não incluem a sua loucura. Dizer que ela vai virar uma louca do nada, por ser Targaryen, não faz sentido por si só. A série pode utilizar esse argumento, ou pode criar a sombra dessa dúvida, porque as pessoas têm esses pensamentos na ficção, assim como a gente tem ao ler, ao assistir a série. Mas fazer com que ela seja realmente? Não. Quando ela parte para o sul, e ela não quer escutar os conselhos da Lady Sansa, de esperar os soldados recuperarem, o que seria racionalmente o mais lógico, sim, mas ela tem pressa, ela é impulsiva, e isso até criou um mal-estar, porque o Jon deixa bem claro que assim, Sansa, não, a gente vai ouvir aqui, e o Norte vai cumprir com a sua promessa, com a rainha, que é essa aqui. Beleza. Quando ela vai, e o Jon vai sozinho, a cavalo, com sua galera, porque o Rhaegal já está muito machucado, ela vai com vontade de conquistar. Mas primeiro, eles vão para a Pedra do Dragão. Eles vão para a sua base. Mas eles abandonaram a base, eles voltaram sem esperar que teria uma recepção ali. Não dá. A gente sabe que a Cersei está o tempo todo aguardando eles morrerem ou vencerem, perdendo gente lá no Norte, e com a galera do Euron Grey, lá no mar, com a Companhia Dourada, para ajudar quando eles precisarem, e solo também. Então, como que eles vão assim? O dragão voando baixo? É claro que isso é aquilo que eu falei. É artifício de roteiro, é conveniência, porque precisava matar um dragão para ser mais fácil para um, e mais difícil para o outro a luta. Conveniência. A cena foi linda, lindíssima, mas, infelizmente, é uma soma de má estratégia atrás da outra, o que, de certa forma, também faz sentido, porque, como eu falei, falta estratégia boa ao lado da Daenerys. Ela, a princípio, concorda com o cerco a Porto Real, só que no caminho, ela perde um dragão, a sua melhor amiga é capturada, e depois, quando ela resolve aceitar, tentar dialogar com a Cersei, mas, segundo ela, para mostrar para o povo que ela tentou antes de matar todo mundo pegando fogo, mesmo assim, ela vai, aí ela vê a amiga dela sendo morta, e maravilhosa Missandei, corajosa e leal até o final. Novamente, Daenerys perdendo pessoas super leais a ela desde o início, mas Cersei mostrando que ela não está com medo de mais nada, ela não tem mais o que perder, então ela vai até as últimas consequências para mostrar o seu poder, e porque ela sabe que, diferente da Daenerys, ela tem gente muito leal ao seu lado, Kaiborne é super leal, e ela tem estratégias perfeitas para a batalha, diferente da galera do lado de lá, que está só metendo os pés pelas mãos, e isso, óbvio, que deixa uma raiva a Daenerys estampada, desculpa, ela é dragão, ela tem um dragão ainda do seu lado, e ela perdeu dois lutando pelo que não era dela, na verdade, um lutando pelo que não era dela, e o segundo voltando depois disso, e ela escutou da Olé na Tyrell há um tempo atrás que ela era dragão e devia lutar com fogo e sangue, ela não tem feito isso, mas depois de perder mais um filho, a melhor amiga, e está sem solução nenhuma, e com certeza sentindo uma animosidade do lado dos seus ali teoricamente fiéis conselheiros, acho que vai ser totalmente natural se ela botar fogo em todo mundo, acho natural que a série esteja construindo para que você tenha raiva dela, porque talvez foque nas criancinhas morrendo enquanto ela sopra o fogo, mas Westeros não construiu uma imagem de um Tywin Lannister tirano, Westeros construiu a imagem de um Tywin Lannister imbatível e muito bom estrategista, que entrou em Porto Real para acabar com o Rei Louco, saqueando a cidade toda junto dos seus homens, deixando seu homem principal à montanha matar e acabar com toda a família Targaryen que estava lá, inclusive várias crianças, isso foi conhecido certamente, há quem fale mal certamente, mas a construção dele não foi de um louco, mesmo Aegon conquistador, ele virou Aegon o conquistador, tiveram outros Targaryen que foram construídos na imagem de loucos, não Aegon, que conquistou fogo e sangue, muita gente fala mas a Daenerys queimou a família do Sam, queimou o pai do Sam, que estava lutando contra ela um pouquinho antes e que não quis se ajoelhar, ela não tinha qualquer serventia naquele momento de deixá-los presos, ela ia deixar eles andando e ir embora? Depois de batalhar? Gente, desculpa, não faz sentido nesse universo, o que ela fez é coerente, o choque é porque ela queimou, quando Jon Snow acabou com traidores lá de cima, na patrulha, ele enforcou, ela tinha dragões e assim ela mostra o seu poder e ela sabia que colocar medo também era importante e isso vários outros governantes fazem. Você não gostar da Daenerys por diversos fatores é absolutamente normal, eu gosto, mas aposto na morte dela desde que ela começou a acender demais com seus dragões, desde os livros, mas eu queria muito que ela não morresse com esse parâmetro básico de enlouquecer, ficou louca, aí chegou o Jon e teve que matar a própria amada, espero que não. Para mim a Cersei está muito mais embebida de loucura e egoísmos e não ligando para ninguém do povo, colocando o povo na aposta, porque se a Daenerys quiser matar ela, vai ter que matar o povo, então coloca ali de isca, mas não é assim que a Daenerys a princípio pensa. Foi extremamente egoísta sim ela pedir para o Jon que não contasse para ninguém sobre a sua linhagem, mas eu acho que ele podia ter contado depois, quando essa nova batalha e esse novo momento crucial passasse. Ele contaria depois para suas irmãs e Sansa contou para Tyrion porque ela não confia na Daenerys e por egoísmo dela, por achar que aquela não era a solução para o seu povo e para ela, ela conta para o Tyrion que contou para o Varys não sei como ele achava que aquilo não ia ser uma notícia para Westeros e Essos para todo mundo, porque Varys que só precisava de mais uma gotinha para ele decidir trair a Daenerys, ele deixou claro que ele vai trair. Se ele vai trair ativamente ou vai mexer os seus dadinhos, os seus jogos para que alguém acabe com a Daenerys, aí eu não sei como vai ser, mas certamente a traição já começou. E o quanto o Tyrion vai manter segredo sobre isso? porque o Tyrion também está em dúvida. Por mais que ele afirme a sua lealdade, por mais que ele debata com o Varys falando, ah, mas ela se sente escolhida porque ela saiu de uma pira de fogo, entrando com três pedras e saindo com três dragões, porque ela passou por várias situações que parecem que ela é escolhida mesmo, então a soberba cresce. É natural, mas ela é boa, eu acredito nela, ela quer fazer o bem, ele fala sempre argumentos que são coerentes sobre a Daenerys, mas o Varys consegue botar a pulguinha na orelha, e desculpa gente, o Varys é muito inteligente, ele sabe achar os argumentos até para convencer você que está assistindo a série a concordar com ele, como o Varys, que já se mostrou várias vezes nem um pouco confiável, que está o tempo todo tentando trocar o poder e fazendo o que é necessário porque ele acha que isso é o melhor, mas ele nunca achou o governo perfeito. Jon Snow vai ser incrível, Jon Snow não quer o poder, mas ele sempre acaba ficando no local que o colocam até por honra. Comandante da Patrulha da Noite, Rei do Norte, Rei dos Sete Reinos, infeliz certamente se ele chegar nesse ponto. Aí você pensa, o Robert era incrível em guerra, um incrível líder, um ótimo guerreiro, foi um péssimo rei, porque ele não queria aquilo, porque ele não tinha dom para aquilo. Então talvez a Daenerys tenha problemas, mas quem disse que o Jon para ser o Rei dos Sete Reinos vai ser muito bom. Para o próximo episódio, eu espero uma estratégia melhor da Daenerys, do seu grupo, incluindo Jon Snow, porque essa guerra de que ela está sempre perdendo pessoas e dragões porque são coisas burras estrategicamente, já ficou chato, já foi conveniência de roteiro até chegar nesse ponto, agora está mais equilibrado, então que tenham batalhas mais bem elaboradas. Que não seja um exército e um grupo liderado por Cersei, seus aliados, entendendo como utilizar suas muralhas, suas armas, mas também, o outro lado, tentando achar bom uso do que eles têm. Existe ainda um dragão, existe ainda um dragão grande, e mesmo que eles tenham ali armas para matar esse dragão, mesmo que não se crie uma armadura igual todo mundo quer que crie uma armadura para o dragão, que ela saiba utilizar estrategicamente, junto com tudo que ela tem, mesmo que seja muito menos. A Arya está vindo junto com o cão, então a gente pode ter um Cleganbow, talvez a gente tenha um momento bem triste para todos os Starks, não sei se Jon Snow vai morrer, eu ainda aposto na morte da Dany, mas eu espero que não seja um arco de loucura, simplesmente, porque para mim, não se construiu exatamente isso. Você pode argumentar milhões de vezes sobre a Dany não ser uma personagem que você gosta, mas louca por louca, a gente tem vários exemplos de personagens que são tão imponentes e tão incisivos em várias atitudes, às vezes mais do que ela, e que ninguém colocou como louco. Ninguém colocou como Rob, o louco, quando ele resolveu matar os Castark. Rob, o insensato. Rob, que acabou se matando depois disso, mas não Rob, o louco, que tinha um sangue Targaryen que ninguém sabia. Complicado. De qualquer maneira, esse episódio para mim me deixou mais no hype do que o anterior, o que é um pouco estranho, porque o outro era para ser o mais magnífico da temporada. Eu quero ver como será essa batalha, mais uma vez, espero que aconteça uma batalha emocionante e que seja melhor articulada em direção também, que faça sentido e que eu acredite no que está acontecendo. Eu não sei se Yara Greyjoy aparecerá para dar algum suporte com o seu poderio que está nas Ilhas de Ferro, seria interessante. Não sei qual será o papel do Jaime nessa luta toda, se é que haverá, mas dessa vez eu espero ver fogo e sangue para eu gostar ou odiar a Daenerys, mas para que ela mostre o dragão que é. Não louca, mas um dragão de fato e fazendo o que é preciso para conseguir o que ela quer. Deixa o like, comenta aqui embaixo A gente ainda vai ter mais lives, não sei se semana que vem ou só no último capítulo, mas de qualquer forma voltaremos. Então se inscreve para não perder nenhum vídeo e a gente se vê em todos esses próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!